O que é popular, mano? Cês tão em cima? Tô em cima. Vem no totem. Tô no totem, em cima. Saiu de mim! Ele tá perto de mim aqui no banheiro, ele tá lá no banheiro pra quebrar meu jogador. Deve procurar enquanto ele tá no poder, porque daí... Tá vindo aí. Ele não me achou. Como? Ele tá embaixo, mano. Ô Hunter! Meu Deus! Eu e ele, enganando. Cara, esse ônibus tá tão perdido. Vai lá tudinho. Ele tá conseguindo permanecer mais, gente. Ele tá perdido, cara. Ele não sabe o que faz. Tem que fazer tudo mesmo. Ele é... Caralho! Caralho! Ele simplesmente deu um golpe e errou isso. Caralho! Caralho! Que isso? Caralho! 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 Tu sentiu no gen! Foi no Luke! Não foi, não foi, foi, não foi. Foi. Não o Lucas! Foi o Lucas que jogou um personagem dos outros? É, já tem o mesmo nome, né? É, quer me copiar, pô, quer sair Obrigado, Lucas, muito obrigado Obrigado, de nada, cara Nossa, foda-se, fala, tio Tá bom Eu tô indo pra perto de você, se você quer ir na palestra, talvez eu consiga te salvar Fa-me palaço? Tu... Cai na palestra, então É muito bom que se tu levanta no topo simplesmente, agora Ele cai, mano, ele não quer mentir, cara é maluco Então vai aqui, escuta-se Ele caiu Ele caiu no buraco Coitado, mano É o Sasuke, é o Sasuke, o T-Ramano Não, não aceita, é o Sasuke Nossa, o tanto de peças 4 peças, mano Até o Killer tava levando peças Grava isso, Lucas, deixa eu ver Ele cai, fala Carai